As operadoras brasileiras estão começando a investir no LTE Advanced. Quais são as vantagens dessa tecnologia? Hoje nós vivemos numa sociedade que é por demais assim, tem um apetite muito grande por conectividade, banda larga em todo lugar, em qualquer horário. E o 4G ou o LTE Advanced, ele traz isso para as operadoras. E se você fizer a comparação, por exemplo, das taxas de transmissão do 3G comparativamente ao 4G, você também percebe que a qualidade e experiência do usuário com coisas como, por exemplo, o vídeo, que está ganhando uma importância cada vez maior, ela melhora significativamente. Eu sei que os fabricantes não gostam, mas as operadoras estão chamando de 4,5G, porque é mais do que o 4G que elas já estão oferecendo. É isso mesmo? Na verdade, não. Na verdade, o 3GPP tem diferentes releases e nós da indústria chamamos de LTE Advanced. E o 5G? A Ericsson anunciou um piloto para 2016 no Brasil com a Claro, foi um anúncio feito para a presidente Dilma Rousseff. O 5G está próximo da gente? O 5G está relativamente próximo. Nós temos experiências em laboratório, nós temos o que vamos trazer para o Brasil, que a gente chama de Testbed, que é quando a indústria pode começar a experimentar as benesses do 5G. O 5G tem um poder de transformação, de ganho de eficiência para as empresas, ele traz novos casos de tráfego para a sociedade. Então, a indústria e a academia podem começar a experimentar o 5G e podem começar a fazer planos de negócio de como implementar o 5G em suas redes a partir de 2020. Mas não tem uma questão do uso de frequência? Eu estive em Barcelona esse ano e muito se discutiu isso. O 5G exige frequência demais. Inclusive, até se discute o uso de frequência não licenciada também para o 5G. Tem frequência? Tem espectro disponível para o 5G? Existe espectro disponível e em alguns casos especiais você tem que fazer uma espécie de refarming do espectro. O 5G tem uma característica que ele trabalha em bandas, em qualquer banda, mas em especial em bandas altas. E por que mais espectro? Para que a indústria possa entregar à sociedade a quantidade de dados que ela vai necessitar para a gente dar vida à sociedade conectada. Imagine a seguinte situação, você tem casos de tráfego, por exemplo, que missões críticas. Você pode ter uma ambulância, comunicação machine to machine. Uma ambulância que recebe um sinal de um acidente e recebe prioridade no tráfego porque ela está todo o tempo conectada à internet e ela recebe esse sinal verde de prioridade para salvar vidas. São coisas que você fará em uma rede 5G. E para você dar vida a todos esses casos de tráfego que vão beneficiar as indústrias e a sociedade, você definitivamente precisa de uma espectro. É acima de 6 GHz? Sim, pode ser tanto acima de 6, pode ser de 10 a 100 GHz. E há espectro disponível? Há espectro disponível, inclusive espectro não licenciado. Desculpa, eu interrompi o que você estava falando. Pode ser 6, é de 10 a 100? Isso, porque na verdade o 5G, ele não deve ser interpretado como uma extensão do 4G. O 5G é uma tecnologia que permite a coexistência de todos esses padrões e o que você vai ter inclusive é o uso de 2G para você fazer, por exemplo, rastreamento de carga. É uma coisa que não precisa de muito espectro. Então o 5G, ele é um mega sistema operacional de coexistência do 2G, do 3G, do 4G, nas licenças em que eles operam hoje e ele pode fazer uso de faixas mais altas do espectro para trazer mais velocidade, mais banda para a sociedade. Então, na verdade, ele é esse grande condomínio, esse grande super sistema operacional de coexistência dos padrões existentes e de outros casos de tráfego que virão com o uso de mais espectro nas bandas mais altas. Você acredita que em 2020, o Brasil e a América Latina, que nós possamos ter aqui, operação do 5G? O que a gente percebe comparativamente ao 4G, a distância dos países pioneiros no 3G para o Brasil foi de talvez um par de anos. No 4G, essa distância diminuiu e eu acredito que no 5G diminuirá. Eu não acho que o Brasil será o pioneiro no uso da tecnologia 5G. A gente tem expectativa de que, por exemplo, países da América do Norte e da Ásia sejam os pioneiros. Mas eu acredito que a distância da implementação desses países em relação ao Brasil diminuirá em relação ao 4G. Obrigado. Obrigado. Obrigado.